Agora sim, qual flash eu devo comprar para fotografar pets? Qual que é o melhor flash ou qual que é o melhor custo-benefício para poder começar a fotografar pets com flash? Porque eu gosto desse efeito flash, eu gosto de estúdio, eu gosto dessas imagens que tem uma luz bem forte, realmente bem característica, eu gosto de ter que dominar a luz, né? E para isso você claramente vai precisar de um flash. Agora, qual flash, né? E o que acontece? Vou pegar uma imagem aqui. Existem dezenas para centenas de modelos de flash, né? De todo o quanto é tipo de marca, de configuração, e você olha tudo isso e você pensa assim, putz, eu só queria usar um flash, eu não queria ter que estudar todas elas, né? E é por isso que a gente está aqui, porque eu quero te ajudar nessa só busca, tá certo? Eu vou falar aqui basicamente dos flash speedlights. E qual que são os flash speedlights? São esses flashes pequenos, portáteis, que a gente coloca ali na câmera, tá? A gente não vai falar de tocha aqui. E o que acontece? Como eu falei, existem uma grande variedade de modelos e de marcas, né? Se eu fosse dar uma dica para você e se você tiver condições, é interessante que você, se você tiver a câmera de condições, você possa comprar as marcas da sua câmera. Então, provavelmente, vai ser uma Canon, vai ser uma Nikon, vai ser uma Sony, vai ser um flash Fuji, né? Então, se você tiver condições, é interessante que você possa adquirir essas marcas, porque elas, normalmente, historicamente, elas são mais duráveis do que as outras marcas. E qual que são essas outras marcas? É interessante dizer que, hoje em dia, não dá para dizer que existe a original e a falsa, né? O que acontece, muitas vezes, é que existem equipamentos que têm uma qualidade menor, né? E essa qualidade menor não é de funcionamento. Essa qualidade menor é uma qualidade de durabilidade, né? Muitas vezes, esses equipamentos acabam durando um pouco menos, se você não tiver um bom cuidado com eles, né? Diferente de outras marcas que você consegue, claramente, cuidando também, né? Você consegue com que elas durem mais, né? Ou conseguem estressar elas, ou seja, utilizar elas por mais tempo e de formas mais intensas, né? Então, por isso que eu falo das marcas, das câmeras e das lentes que você tenha o seu equipamento. Uma outra coisa que eu queria falar é que as chinesas, né? As grandes marcas, que você talvez já tenha ouvido falar, elas têm ótimos equipamentos hoje em dia. Você simplesmente precisa escolher as melhores entre elas. E essas duas, hoje em dia, são a Yongnu e a Godox, tá? Entre as duas ali, são as melhores, tá certo? Agora, assim, entre as marcas, né? Existem dezenas de modelos. Ok, já entendi de marca, agora quero entender de modelo. Quais são os melhores modelos? Quais são os modelos que são mais potentes? Primeiro, você precisa entender que você vai precisar do mais potente, né? Às vezes, com o mais simples, você consegue fazer todo tipo de foto que você gostaria, né? Então, é importante você entender isso. Porque todos os flashes já são realmente extremamente úteis, né? Outra coisa é que, caramente, existem aqueles que são mais potentes que outras, né? Vou colocar uma imagem aqui embaixo. Essa aqui é uma AD200 Pro da Godox. É um flash extremamente potente, né? Ele, comparado com o flash normal, né? É um flash mais comum, de um... Enfim, um flash mais comum que você vai ver aí pra internet, dos mais baratos. Ele é, claramente, mais forte. Ele é, claramente, mais potente, tá? E, também, ele é mais caro, né? Então, se você quiser, realmente, ter que pagar mais por isso, você vai... Vou colocar, se você quiser mais potência, mais funções, você vai ter que, realmente, pagar mais por isso. E, normalmente, não é algo muito barato, né? Sendo que, os primeiros flashes mais simples, né? Em questão de valor, eles já te atendem totalmente, tá? E, outra coisa que é pra gente que você vê, né? Além disso, né? O tanto do que ele tem, do seu modelo, é interessante que você também veja quais são as funcionalidades dele, né? Nesse flash, ele tem TTL ou se ele tem o High Speed Sync? Resumindo, porque, enfim, daria pra dar uma aula inteira sobre TTL e High Speed Sync. O TTL seria, entre aspas, aqui, enfim, é fotógrafos, não me julguem. É uma forma... é um flash automático. Então, ele decide o quanto que esse flash vai ser forte. Resumidamente, é isso, né? Já o High Speed Sync é um tipo de flash, né? É uma funcionalidade do flash que faz você conseguir fazer fotos externas, importante, fotos externas com o fundo desfocado, né? Você consegue aumentar a velocidade do seu obturador da câmera e, assim, você consegue deixar ele bastante alto e consegue deixar o seu diafragma bem aberto. Então, essa foto é um tipo de foto específica pra... Quer dizer, essa é uma função pra um tipo de foto específica. Uma foto específica que é fundo desfocado em um local aberto, tá? Então, se você não for fazer isso, qual que é a vantagem de você ter High Speed Sync, né? Se você quer aprender, né? Você pode fotografar sem TTL tranquilamente. Tá? Então, resumindo, né? Qual o flash comprar? Se possível, das marcas da câmera. Se não puder, existem ótimos modelos chineses. Ótimos mesmo. Existem modelos dessas marcas chinesas que são excelentes, né? Que não deixam nada a desejar em questão, realmente, de qualidade. Em algumas também, em alguns casos, até mesmo de durabilidade, elas estão muito boas, tá? É só importante você se atentar se elas são compatíveis com o seu sistema da câmera, tá? E também, outra coisa, é quanto a potência dela. Claramente, quase todas vão te atender, né? Mas é importante que você veja o quanto você quer, pra que que você quer. É importante entender, né? E outra coisa também é quais são as funcionalidades a mais que ela tem. E outra, se você vai utilizar essas funcionalidades ou não. Belezinha? Gostou do vídeo? Eu me chamo Luca, sou fotógrafo de animais e eu te ensino como você pode se especializar na fotografia PET. O melhor livro da fotografia, porque tem os melhores modelos. Clica aqui e veja mais vídeos como esse, pra quem ama fotografar cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo.